É claro Raul, eu tiraria meu tiro chapéu para o Eurico Miranda, pelo grande profissional, pelo dirigente competente que ele é e pelo grande defensor em amor ao clube de regaça Vasco da Gama. O Eurico é uma pessoa muito questionada, mas ele é uma das pessoas no futebol mais competentes e que defendeu, e que defende não só os interesses do Vasco, mas defende também os interesses do futebol brasileiro. Por esse motivo, eu tiro chapéu para o Eurico Miranda, o grande vascaíno, nosso grande presidente, nosso grande campeão.